Lady, então, você conhece o meu método de trabalho, não? Não. Por que rola injeção? Só em casos extremos, olha. O importante é você saber que eu trabalho com várias terapias alternativas aliadas a métodos tradicionais. E como é que funciona essa salada terapêutica? Queira se acomodar, por favor. Bom, eu trabalho com vários exercícios físicos e corporais que ajudam a facilitar a percepção emocional e chegando, finalmente, então, aos desbloqueios. O que será que isso quer dizer? Bate com força, bate com força, vai. Solta a raiva aí, solta a raiva aí, solta a raiva aí. O discípulo é minha gente, concentra, concentra, bate forte, bate forte. Isso, 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 agora bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Meu Deus, doutor, 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 acorda. Doutor, desculpa, doutor. Entendeu agora por que eu vivo cheio de marcha roxa? Cara, relaxa, eu nunca ganhei um NPC desse, porque eu peguei o planeta todo, puta vez. Relaxa. E você, tá bom. Aí, Beto, na moral, não foi você que fez aquele lance com o Thales, não? Meu irmão, já falei pra tu que não, cara. Vai ficar me encher do saco, pô. Senta lá, senta lá. Pô. Acorda aí. O que tá rolando, velho? Eu vi a manha dentro da mochila dele, cara. O cara é mocista, ele vai se ferrar. Você tá louco, vai deixar o moleque se ferrar assim, velho? É, por que não? Velho, o cara é pobre, o cara não tem grana pra pagar esse colégio. Você vai ter que se entregar, hein, ogrão? Tá maluco, velho? O cara é minha amiga, velho. O ogrão, você vai ter que se entregar, velho. Ah, você tá de sacanagem comigo? Olha pra minha cara, que tá brincando. Não é não? Sério? Tô falando sério. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Tem que se entregar, velho. Vem, Bernardo, Beto, vamos sentar? Não, a gente tava indo sentar já, professora. A apostila tá aqui já. Um beijo pra você, professora. Um beijo, Beto. E aí, pessoal, vamos abrir as apostilas na página 16. Vamos tentar terminar os pré-socráticos. Galera, trabalho da Lizzie hoje lá no Malaya. Partiu, partiu. Fechou. Fechou? E você, Samira, vai? Vou. Mas não é filho, então tá beleza. Ju, e a Zuleide, que ela é um terapeuta? Acho que ela dá uma consulta agora, cara. Muito bem, agora que você já desobstruiu os canais da emoção, nós vamos partir para a segunda etapa da nossa sessão. Ai, doutor, tem certeza? Bobagem, está na hora do psicodrama. Senhor, me proteja. Zuleide, eu quero que você se recorde, se lembre do momento em que mais te causou sofrimento na vida. Atenção, Zuleide, agora você está no altar. As pessoas estão comentando o atraso do seu noivo. Algumas rindem você e outras sentem pena. Você está arrasado, seu noivo não apareceu. É o pior dia da sua vida. E, de repente, o seu noivo, Anselmo, aparece na sua frente. E aí, Zuleide, o que você faz com o Anselmo? O Anselmo, seu desgraçado! Anselmo! Anselmo! Eu vou te matar! Anselmo! Anselmo, amor! Gratita! Doutor? Doutor Lume! Doutor Lume, me perdoa! Doutor Lume, acorda! Me perdoa, doutor Lume. O senhor está bem? Estou. Mas acho que estou precisando reformular as minhas técnicas terapêuticas. É, gente, muito bem, viu? Olha, o segredo da pizza é a massa. Quanto mais a gente bate, mais gostosa ela fica. É que nem mulher, né? Ah, não é sem graça esse homem, não? De repente, sem graça. Bom, agora que a massa já está pronta, vamos deixar ela descansar, tranquilinha. Muito tempo. Agora, antes, eu quero ver quem é que consegue fazer isso aqui. Presta atenção. Uhul! Não adianta não, meu filho, não adianta. Aqui, todo mundo sofre de mal de Parkinson. A cozinha vai ficar imunda. Ah, deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer isso. Não fui eu, foi ele. Ele que começou. É? Só que ainda não acabou. Tá. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É com isso, gente. Bernardo. Já tô boa do resfriado. Não me enche, garota. Ué, você não quer mais me beijar? Não quero, nem nunca quis. Foi uma aposta, tá? Eu postei com a garotada que eu ia te pegar, mas já perdi. Não esquece. Tem como? Então quer dizer que era tudo mentira? Você nunca quis ficar comigo? Óbvio que não. Óbvio que eu tava inventando tudo que eu senti por você. Não tem nada. Nunca senti nada. Ai, que idózinha. Chora, não. Fica chateada, fica triste, chatinha. Quem que tá chorando aqui, hein? Você acha mesmo que eu ia me apaixonar por você, garoto? Sabia da aposta desde o início. Eu só tava te zoando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.